A União Europeia autorizou nesta terça-feira a continuidade dos programas de ajuda ao desenvolvimento para os palestinos, depois de verificar que estes fundos não são desviados para beneficiar o movimento Hamas. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, que acrescentou que foi comprovado que o sistema de controle implementado funcionou e, como resultado, os pagamentos aos beneficiários palestinos vão continuar sem atrasos. Estes fundos também vão beneficiar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. De acordo com a União Europeia, a ajuda é equivalente a mais de um bilhão de reais para a autoridade palestina e o pagamento de salários de funcionários públicos. Dombrovskis acrescentou que, em relação aos projetos que não podem ser implementados no momento devido ao conflito, os recursos vão ser realocados para ajuda humanitária ou desenvolvimento na região. Apesar disso, a comissão vai implementar ressalvos ainda mais rígidas para os projetos. Dias depois do ataque do Hamas contra civis em território israelense, em 7 de outubro, a União Europeia decidiu rever os programas de ajuda ao desenvolvimento para verificar se os recursos não estavam sendo desviados.